O Náutico venceu bem, mas a torcida não foi assistir a goleada na Arena de Pernambuco. O Timba goleou o fraco Central por 5 a 0. Detalhe, o time de Caruaru jogou de noite só com um almoço na barriga. Os jogadores acusaram fome ao final do jogo. É ridículo isso. Acompanhe. Meia hora antes de a bola rolar para Náutico e Central, quase ninguém no local destinado à torcida ao Virrubra. Luiz é o primeiro a chegar. Acompanhado da patroa e da pipoca, só vai sair depois do último apito. Boa ideia. É bom que a gente veste dois espetáculos ao mesmo tempo. O nosso time e a gente seca o rival também. E tem torcida organizada. A camisa 32 não é coincidência. Esse é o número de Jefferson. A mãe dele é só ansiedade. Desde essa oportunidade a ele, eu estou muito feliz e agradeço muito a Deus. Pode ficar tranquila, mamãe, porque o Central não incomoda Jefferson. O adversário do Náutico cá entre nós é muito fraco. O placar é aberto com facilidade. Tiago Alves tenta o chute. A bola sobra para Marco Antônio empurrar para as redes. Pronto. Basta esperar o resto. Não só pelo gol, mas Marco Antônio é quem mais aparece. Denis tem trabalho para segurar as cobranças do Meia. Só que nada se compara a esta chance desperdiçada por Jefferson, hein? Rapaz! No segundo tempo, um passeio do Náutico. Um cabeceio atrás do outro. A começar por Maílson. Depois, o experiente Anselmo se joga na bola para aumentar. Anselmo, pelo visto, faz as pazes com a rede e marca o quarto dos alvirubros. Uma bomba de cabeça. Para finalizar, olha Igor Neves mandando para o gol e fazendo o Náutico 5. Central, lanterna do hexagonal, zero. E agora uma denúncia. Os jogadores do time de Caruaru apenas tiveram um almoço na concentração antes da partida. Não tem nem o que falar. Infelizmente, só jogamos com o almoço na barriga. Infelizmente, quinta-feira eu não treinamos. À tarde, por causa que não tinha campo. Infelizmente, é muita coisa que está errada, sabe? A gente vem batalhando. No primeiro tempo, eu sabia que a gente ia aguentar. Mas no segundo tempo, a perna pesou. Foi onde fez a diferença. Só com o almoço na barriga, as coisas são difíceis. O treinador do Náutico lamentou a situação vivida pelo adversário. A gente fica triste também no interior ali, o goleiro pedindo água também, né? Então, a gente... Mas o futebol tem essas coisas. Também nós, também, tem clubes que estão acima da gente, com mais condições, com mais... Mas vai fazer o quê? Isso é o futebol, que as pessoas deviam viver com mais carinho, né?